Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a mais uma listinha aqui no canal. Bem, vocês gostam dessas listas, né? Então eu estou aqui hoje para fazer uma listinha sobre os melhores personagens já criados e desenvolvidos nos jogos. Quando eu digo desenvolvidos, eu não quero falar sobre o desenvolvimento do jogo em si, mas sim da história do personagem, da personalidade daquele personagem. Juntei uma lista de 5 dos personagens mais pica que eu conheço aqui, então vamos falar sobre eles. Mas não esquece, gente, deixa o likezinho aí no vídeo para dar aquela ajuda para o canal, porque com o like o YouTube entende que você quer assistir mais e que ele deve recomendar para novas pessoas. Então, beleza. Se você é uma das novas pessoas, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever aí, eu agradeço para acompanhar mais vídeos do canal, é só clicar aí no inscrever-se. E parando de se enrolar, gente, vamos embora para a lista. O primeiro personagem dessa lista é Lara Croft dos jogos Tomb Raider. Sim, Lara Croft vem de um tempo já muito antigo, da época que ela tinha tetas de pirâmide, não é mesmo? Quem aí jogou nessa época? Eu joguei a partir do Tomb Raider 2 e eu sempre gostei demais de todos os Tomb Raiders, mas não é deles que eu estou falando, afinal de contas, essa Lara era legal? Era. Esses jogos eram legais? Eram, mas não eram nada comparados com a nova Lara Croft. Eu sei que algumas pessoas podem preferir a antiga, que é a mais heroína, mais a mulher fodona, mais a, enfim, a resolvedora de problemas do que a Lara Croft de Tomb Raider. Esse reboot que teve recentemente, recentemente entre aspas, porque já fazem mais de 5 anos. O jogo todo foi rebutado, o que significa que eles voltaram na origem e refizeram tudo de novo, construindo uma Lara Croft muito mais humana, muito mais comum e menos, como é que eu posso dizer? Fodona, né? Menos fodona. Não sei se é essa palavra, porque ela ainda é super fodona. Uma Lara Croft que nunca passou por toda aquela ação e dificuldade na vida. Uma Lara Croft que sofreu um naufrágio e acabou tendo que aprender a se virar no meio de uma ilha cheia de terroristas, tentando comer o rabito dela. Tirando o player, né, que também quer. Então, Lara Croft, com todo o seu reboot, sua beleza e as suas experiências, se torna um personagem muito bem desenvolvido, de um gap entre esse primeiro jogo do reboot até o último jogo, que é o Shadow of the Tomb Raider. Você vê aquela Lara que a gente conhecia dos primeiros jogos se transformando no que ela era, de uma garota que não entendia nada, que tinha medo de tudo e que, de fato, tem o azar do cacete até uma mulher que começa a resolver problemas sem medo, enfrentar o perigo. É muito legal, confesso pra vocês que a minha cena preferida é aquela cena onde ela mata pela primeira vez, que ela entra em choque, vomita. Nossa, ficou muito legal aquilo, eles conseguiram construir essa personalidade dela de uma maneira em que muita gente se identifica e também de uma maneira muito humana. Realmente, Lara Croft não podia estar fora dessa lista aqui. Agora, o segundo personagem aqui. Ah, o Cleitinho. Ah, o Cleitinho, o senhor bom da guerra. Kratos, em God of War. Esse personagem também foi muito bem construído. O nosso espartano general, que foi traído pelos deuses, acabou matando a família toda e amaldiçoado ainda. Muita gente pode não conhecer direito a história desse cara, mas ele tem uma carga muito pesada nas costas, sabe? Bom, como eu disse, ele matou a família. Mas tem muito mais coisa. E o interessante de Kratos é que, desde God of War 1 até esse God of War de 2018, a gente viu uma construção de um personagem e um desenvolvimento desse personagem, a maturidade vindo e, enfim, a gente viu tudo acontecendo com Kratos, desde ele tentar se redimir e fazer mais cagada ainda, até agora, no último jogo, onde ele se tornou um homem mais responsável, um homem que, de fato, reaprendeu a amar e ter respeito pelas coisas. Quando você joga esse último jogo e você vê como o Kratos age, como ele pensa, o que ele fala, depois de ter jogado todos os três jogos ou até mesmo os dos consoles portáteis, você entende como ele amadureceu. E aí você se liga. Eu vi ele amadurecendo. Então, Kratos, sim, é um dos personagens mais bem construídos na história dos jogos, na minha opinião. Ah, e eu não podia deixar a nossa querida série Souls fora daqui. Eu ia pôr o Soler nessa lista, mas eu acredito que o Soler não tem um background confirmado tão bom pra estar aqui. Mas sim, o nosso cavaleiro Artorias. Artorias tem já o seu background como cavaleiro de Gwynn, como até mesmo marido, namoradinho, sabe Deus o que ele era, da Kiaran, e também com o seu maldito amigo Sif, que porra. Quem não jogou o jogo, perdoe, mas eu não vou spoiler pra vocês o que vocês tem que fazer aqui. Mentira, você tem que matar o lobinho, cara, é mó triste. Enfim, Artorias, um dos cavaleiros mais fortes dos quatro cavaleiros de Gwynn, que foi pra Olacil pra tentar resolver e conter a contaminação, o espalhamento do abismo. Eu usei duas palavras que não tinham nada a ver com o que eu queria dizer, mas enfim. Foi lá pra resgatar a princesa de Olacil com seu amigo Sif e acabou que não teve sucesso em sua missão. Mas antes, Artorias passou por muita coisa. Eles descobriram muita coisa que não esperavam ver quando chegaram lá. Ele também perdeu seu escudo e quebrou seu braço onde ele usava a espada, ou seja, Artorias era canhoto pra quem não sabia. Ele utilizava a espada na mão esquerda e quando chegamos na batalha, ele já foi corrompido pela escuridão e tá usando a espada na mão direita com o braço esquerdo quebrado. Acontece que Artorias, basicamente, teve o fim mais triste que podia se ter na série Souls. E estamos lá pra resolver esse problema, pra recuperar a honra dele, pra acabar com o sofrimento de Artorias. Eu acho que pra uma história que é contada apenas na descrição de itens, com evidências visuais no cenário, com a presença do Sif como boss e até mesmo aquela cutscene depois da DLC. Cara, esse personagem criou em tão pouco espaço uma profundidade tão grande e uma ligação sentimental com os jogadores tão grandes que ele, de fato, merecia estar nessa lista. Cavaleiro, Artorias, o andarilho do abismo, ou como ele ficou conhecido em Dark Souls 3, o Cavaleiro Lupino. Essa tradução não me desce a garganta não, cara. O penúltimo item dessa lista é uma dupla. Joel e Ellie em The Last of Us. Cara, em um único jogo, esses dois personagens cativam qualquer um. Olha só, se você jogou The Last of Us e você não criou laços com esses dois personagens, você jogou The Last of Us errado ou você tem algum problema passível a se tratar psicologicamente em um profissional. Tô brincando, amigos. Mas, de fato, muita gente gostava demais de The Last of Us. Eu sabia que era um jogo muito bom, mas eu não entendia qual exatamente era o motivo pra tanta paixão naquele jogo. Até o dia em que eu pude jogar. O jogo começa, de certa forma, devagar, mostrando o background da história do Joel. Com a sua família, feliz. E, de repente, ele já não tem mais a família. A filha dele morre nos braços dele. E o tempo passa, ele se transformou num homem amargurado. Acaba trombando com a Ellie em circunstâncias completamente erradas e que ele não concordava. Ellie essa que era uma garotinha madura já, que já tinha passado por muita coisa, que tinha... Ela foi criada naquele apocalipse, sabe? E que tentava, de todas as formas, sempre se aproximar do Joel. E o Joel, como sempre, frio. Ele, depois da morte da filha dele, depois de tudo que ele deve ter passado naqueles, eu acho que 10 anos, alguma coisa assim. Não lembro. Desculpa, gente. Não lembro mesmo. É mais do que isso. 20 anos, sei lá. Enfim, Joel não se aproximava muito dela no início. E a maneira que essa aproximação vai acontecendo durante o jogo é impressionante e muito bonita de se ver. Você vê as coisas que eles passaram, o amadurecimento dos dois e dos dois como um par, uma dupla, né? Desenvolvendo aquele relacionamento de pai e filha que lá no final vai se... Nossa senhora, velho. É impressionante, cara. Eu juro pra vocês que... Ó, eu já até comentei isso em outro lugar. Mas quando eu vi o trailer de The Last of Us Parte 2 a primeira vez, eu achei legal. Mas, tudo bem. Eu não entendi por que toda aquela comoção. Porque eu nunca tinha jogado. Mas, depois de eu ter jogado, eu voltei e assisti aquele trailer de novo. Aí, velho, ele arrepiou. E muito. Muito mesmo. Então, velho, essa dupla é uma das melhores construções de personagens que já fizeram na indústria dos jogos. E pra encerrar esse vídeo, cara, talvez seja o meu preferido. Eu acho difícil demais alguém fazer um personagem que vá me catifar tanto quanto Ezio Auditore da Firenze. Assassin's Creed 2 veio pra me arrebentar com a boca do balão depois de Assassin's Creed 1 já ter sido um sucesso. Mas ter muitos dos seus poréns. Assassin's Creed 2 foi uma explosão pra aquela série. E não foi à toa, cara. Ezio é um personagem... Cara, eu acho que não tem como você construir um personagem melhor do que isso. A gente começa Assassin's Creed 2 com o nascimento de Ezio. A gente já vê que o nascimento dele não foi fácil. É literalmente o nascimento, gente. A gente vê a cena da mãe dele parindo ele. E ele nasce apagado, sabe? Quando o bebê não reage. Tecnicamente nascendo morto. Então o pai dele pega ele no colo. E cara, chega a arrepiar quando eu lembro da história, sabe? Pega o Ezio na mão e fala Você é um combatente. Você é um Auditore. Aí o Ezio reage. Ele levanta. Ezio Auditore da Firenze. Fala o nome do... Você é um Auditore. Você é um combatente. Então... combate. Escucha com ele. Um bom conjunto de longas. E o que nós chamamos ele, meu amor? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. E aí o jogo começa. A gente pula pra uma fase onde ele já está com 17 anos. Mas temos Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations e a animação Assassin's Creed Embers. Tudo pra dar profundidade a esse personagem. Durante Assassin's Creed 2 a gente vê a transição do Ezio se tornando de um adolescente a um homem. Em Brotherhood a gente vê o cara se transformando o mentor dos assassinos, velho. E no Revelations nós vemos ele encontrando o amor da vida dele. A gente vê um homem experiente que a gente viu amadurecendo durante todos os jogos. Dá pra ver toda essa evolução dele, os anos passando, ele envelhecendo. E você dentro de todo aquele contexto, o Assassin's Creed Revelations tem um peso muito grande. Porque foi o auge do Ezio. Pode não ter sido o auge, ele pode estar já em decaimento no Revelations. Porque já estava velho e tal. Mas cara, saber que ele foi até a Constantinopla e lá ele era extremamente famoso ainda. Enfim, é muito bom cara. Ezio foi um personagem extremamente muito bem construído. E isso sem contar Assassin's Creed Embers, né? Que lançou junto com Revelations. E mano, mostra o Ezio com mais de 60 anos de idade já. Nos seus literalmente últimos dias. Porque ali que a gente vê a morte do nosso personagem. E cara, como eu disse, a gente viu ele nascendo. A gente viu ele envelhecendo, amadurecendo e se tornando um cara fodão. A gente também viu ele no final de sua vida até ela acabar. E a cena da morte dele, cara, é pra chorar, velho. É pra chorar mesmo. Então mano, pra mim, Ezio Auditore sim, ele tá por último. Porque é o melhor personagem já criado na minha opinião. E podem falar, nossa que clichê, gostar do Ezio. Mas cara, me apresenta outro personagem que tem toda essa profundidade aí. É difícil. Eu aqui nesse vídeo nunca vou mostrar pra vocês. Mas quem jogou todos os jogos sabe do que eu tô falando. E bom, era isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu espero que vocês tenham concordado com os personagens que eu escolhi aqui. E se não, comenta aí embaixo. Me diz qual outro personagem que eu deixei de fora aqui. Que foi tão bem construído assim quanto esses, tá bom? Então é nóis gente. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. E tchau.